Pouca nevosa na área pra guardar a consciência, dar uma moral pro Negão, aciona meu canal do Youtube, gente Se inscreva no nosso canal lá, que o canal tá bem taquinho, dá uma moral no canal do Youtube do Negão lá, viu gente E também no Spotify, se bora, pouca nevosa ver na política Samba novo, ajudante geral Ei Lula, sou um ajudante geral Tenho mulher, tenho filhos e por onde eu passo eu tenho moral Cabo o buraco, eu barro o chão Ando livre pelas ruas, sem ser chamado de ladrão Cabo o buraco, eu barro o chão Ando livre pelas ruas, sem ser chamado de ladrão Ei Lula, sou um ajudante geral Tenho mulher, tenho filhos e por onde eu passo eu tenho moral Cabo o buraco, eu barro o chão Ando livre pelas ruas, sem ser chamado de ladrão Cabo o buraco, eu barro o chão Ando livre pelas ruas, sem ser chamado de ladrão Mais uma coisa, amor Eu preciso te falar Sou um ajudante geral, nunca fui preso por roubar O importante é ter caráter e amor no coração E saber que roubar o Brasil é tirar da boca dos próprios irmãos E ter que ouvir de você que é um analfabeto funcional Que tem que fazer faculdade pra não virar ajudante geral Ei Lula, sou um ajudante geral Tenho mulher, tenho filhos e por onde eu passo eu tenho moral Cabo o buraco, eu barro o chão Ando livre pelas ruas, sem ser chamado de ladrão Cabo o buraco, eu barro o chão Ando livre pelas ruas, sem ser chamado de ladrão Ando livre pelas ruas, sem ser chamado de ladrão Orgulho de ser ajudante geral Com muito orgulho É isso aí, mais um L